Para receber os vídeos do canal é importante que você se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações Fala rapaziada, beleza? Humulo Focus aqui com vocês e hoje vamos fazer um parkour aqui com esses tratores antigos aí galera Bem ruins esses tratores, são bem lentos velho, mas vamos ver se eles conseguem passar aí sobre esse parkour aí Passar por esse parkour todinho aí Lá na frente vocês vão ver ele vai trocar por um trator um pouco mais móvel assim que tem uma mobilidade melhor Mas também é muito difícil ainda controlar ele galera Então vamos lá, quem está jogando comigo aqui é o Maurício E é aquilo galera, aquela lembrete de sempre aí Se você gostou do vídeo deixe seu like, compartilhe com seus amigos E se não for inscrito se inscreva aí para ajudar o canal Então vamos assistir o vídeo aí para ver que vai ganhar galera, fica com o vídeo aí, valeu E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí